Pronto, então nós vamos analisar o seguinte, o apóstolo de São Paulo, eu coloquei ali, o apóstolo de São Paulo, ele classifica, ele vai delinear a caminhada do cristão como o quê? Vamos lá, falei vocês bem forte, como uma? Vamos lá, como uma? Então ele está dizendo que é uma batalha, ouçam bem, uma batalha que ele diz que é chamar para um confronto mortal. Essa ideia de que você foi chamado para viver a vida cristã de conforto, para viver, tem muitos irmãos que andam com essa, pensa que a vida cristã na verdade, é um conforto, é um retiro, é uma férias, pensa que a vida cristã é aquele momento que ele diz assim, não estou tranquilo, o senhor, ele já me deu vitória, eu não tenho que temer nada, pensa que é um final de semana que alguém coloca a mão na cabeça dele e diz, tudo já saiu, pensa que é ir em uma cidade derramar azeite e aí dizer, todos os demônios dessa cidade já foram embora, continuam lá do mesmo jeito, os demônios estão aí nos lugares, nas cidades, nas praças, nas ruas, o senhor não disse que nós vamos nem transformar o mundo e nem expulsar o diabo do mundo, só tem um que vai expulsar ele, quem é? É Jesus e é pronto, depois está lá em Apocalipse 20, a Bíblia diz que quando ele vier implantar o reino dele, ele vai prender o dragão, a antiga serpente que é Satanás, até isso chegar, para todo lado tem demônio, tem diabo, tem inferno, para todo lado tem cão, agora uma coisa certa, nós não queremos saber porque tem irmão que fica com o pastor e o cão, tu não tem preocupação com o cão, tu não tem preocupação com o diabo, tu tens preocupação em se fortalecer no Senhor e no que mais? Eita, aí está o segredo, tem irmão que anda estudando o livro de São Cipriano, para saber como é o poder do diabo, tem outro que anda estudando como estratégia de Satanás, olha para cá, Paulo ele diz que a vida do cristão não é uma brincadeira, a vida do cristão não é sorvete, a vida do cristão não é um retiro, vocês podem observar que tem irmão que a vida dele é mudando de igreja, é mudando de ministério, é mudando não sei de que, porque ele pensa que é um tirar de férias, vida cristão, bota para cá meu filho, como é teu nome irmão? Idenaldo, bota para cá, a vida do cristão não é tirar férias, não é um recreio, não é um fim de semana, não é apenas uma noite de poder, a vida do cristão é uma caminhada de batalha, é de batalha, é uma guerra, nós vamos saber e entender que tem o diabo, tem Satanás, tem os demônios, mas uma coisa é certa, Paulo, ele não diz para você temer, ele diz fortalecei-vos no Senhor e na força, eita glória a Deus, quem glorifica a Deus, então isso aqui é maravilhoso meus irmãos, não brinque não meu irmão, você tem que ter certeza, pronto, um dia eu estava no local, e era, hoje tem, pode atacar, que ele diz que é ataque, das crenças, e eu estava no local, e aí era um local de forças ocultas, e aí as pessoas com medo, tem até crente que diz, meu Deus eu não vou entrar no lugar dele, eu entro em todo lugar irmão, pronto, se mandar eu entrar no inferno, eu também entro no inferno, porque a Bíblia diz claramente, a Bíblia diz em uma das igrejas da Ásia, eu sei aonde tu habitas, é onde está o que? o trono de? pronto, quem faz do inferno o céu, são os crentes lavados com o sangue de Jesus, cheios do poder de Deus, então, agora, observem bem, que como é esse andar do cristão, o andar do cristão é uma? guerra, o andar, vamos dizer bem forte, o andar do cristão é o que? uma? é uma guerra, não pense você que você aceitou Jesus, aí é por isso que tem irmão que não entende, ele pensa que aceitou Jesus, acabou tudo, acabou os débitos, acabou, a pessoa não fala mais de você, não é assim? acabou a vergonha, acabou tudo, irmão, quando você entra, aí agora vai ser pior, porque a Bíblia diz, irmãos, eu acho lindo, há um teólogo, que diz que Jesus foi tão sensato, que em Mateus 10, ele diz, vocês querem me seguir? quando o rapaz chegou e disse, Jesus, eu quero te seguir, ele disse, olha, as raposas tem os seus, e os pássaros, mas o filho do homem não tem aonde, e lá em Mateus 3, 22, ele diz, 10, 22, ele diz, por causa do meu nome, vocês serão o que? perseguidos, e o que mais? odi, odiado, o mundo não gosta de nós, meus irmãos, o mundo não gosta de crente, o mundo não gosta de pastor, tudo que é da bagaceira, o mundo gosta, agora na hora que mexe com crente, eles não gostam, por quê? porque o crente tem esse negócio de pregar a Bíblia, pregar casamento, pregar felicidade, pregar o amor, pregar a paz, o mundo odeia isso, então no momento que você diz assim, eu sou crente, a guerra está travada, entenderam agora? ou seja, entrou na fé, entrou numa, e essa guerra vai terminar quando? só quando Jesus nos levar para o céu, ou tu morrer, não é assim? porque se tu morrer com Cristo, acabou a guerra, e começa um momento de glória lá no céu, agora, 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 Obrigado.